Meus amigos, estou chegando agora do Alfredo Jacone, onde o Juventude conquistou há pouco, aí talvez a vitória do ano, né? E não é por ter sido a última, e nem no dia 30, mas porque o Juventude construiu uma campanha, né? Que ele deu a possibilidade de, na 32ª rodada, poder, não diante do torcedor, mas em casa, construir uma vitória tão gigantesca, né? Que lhe dá uma série de possibilidades, de motivos para comemorar aí nessa virada de ano, e de motivos para dar esperança para o torcedor do Juventude de um 2020 espetacular, né? Seria simplesmente maravilhoso, né? No Juventude, na Série A do Campeonato Brasileiro, 13 anos depois. Bom, nem precisa falar da parte matemática da vitória, porque ela é gigantesca e é óbvia, né? O Juventude pulou para o terceiro lugar, equiparou-se em número de vitórias com seus concorrentes diretos, abriu uma casa para o quinto, né? Tem mais um quarto colocado agora, entrou definitivamente na disputa, pode ser que o Juventude esteja a 7 pontos da Série A, pode ser que esteja a 8 da Série A, dependendo aí dos outros resultados, né? No máximo 10 pontos, aí o Juventude com certeza estará com esse objetivo, né? Conquistado, esse objetivo espetacular aí de uma volta para a elite do futebol brasileiro. Então esse é um aspecto matemático evidente da importância da vitória. Confronto direto, né? Ponte Preta, ainda tinha e ainda tem chances, mas agora bem reduzidos até pelos confrontos que tem. O próximo é o clássico, lá o Derby contra o Guarani. Aliás, o Juventude tem que torcer para a ponte agora, viu? Para dar uma segurada no Guarani. Então, matematicamente, uma vitória gigantesca. Só que eu imagino e acredito que a vitória sobre a Ponte Preta é ainda mais importante para o Juventude sob o aspecto psicológico, anímico, técnico e tático, né? Porque psicologicamente abre uma porta gigantesca para acesso, né? O jeito que a vitória veio, né? Como é que o Juventude foi buscar essa vitória depois de estar perdendo, né? Foi buscar, como assim, nos velhos tempos de Alfredo Giacone, né? Ali na Ferradura Sul, eu imagino o que seria a festa no Alfredo Giacone se tivesse torcida, né? Como é que aquele jogo ia terminar, o Giacone ia estar bufando, né? Ao término da partida, os jogadores certamente iriam para o Alambrado, pular junto com o torcedor. Seria muito legal uma vitória como foi contra a Ponte Preta com torcida. Mas mesmo sem torcida, o Juventude teve espírito para buscar. Só que mais do que isso, dessa vez teve méritos táticos, se é preciso pontuá-los aqui. Dessa vez eu acredito que o Pintado não começou escolhendo errado no ataque. Eu até tinha a expectativa de que ele fosse errar, colocando o Mateuzinho na extrema pelo lado, né? De repente optando pelo Rogério, mas com outro jogador, né? Ao lado dele. E a escolha até foi correta, sabe? O Juventude começou o jogo dentro de um sistema que ele está acostumado a jogar. E o próprio Pintado disse, a Ponte Preta marcou muito bem o Juventude. A Ponte Preta fechou as linhas do Juventude. O Buchecha e o Cajá não conseguiram jogar de forma alguma. E sem esses dois jogadores, o Juventude fica praticamente dependente da bola esticada para os lados. E isso é muito pouco, né? Até a Ponte Preta teve contra-ataque e tal. Foi um jogo bem de 0x0, na verdade, no primeiro tempo. Mas muito tem a ver com o mérito da Ponte em marcar e com o demérito do Juventude em jogar. E aí vem o grande mérito do Pintado, que ele faz três mudanças no intervalo. Coloca dois centroavantes. Ele deixou o Rogério por dentro e o Grampola por dentro. O Grampola começou a ganhar pivô e aí no que o Grampola fazia pivô, o Juventude ficava quase com uma linha de quatro. Porque no ataque, né? Porque ainda passava o Capixaba por um lado e a entrada do Everton foi boa também lá pelo outro lado. Depois, na troca, entrou o Mateuzinho no lugar do Rogério. Com essa linha de quatro atacantes na frente, que só era possível porque o Grampola conseguia fazer o pivô e o Rogério algumas vezes também, o Juventude teve uma mecânica melhor para vir de trás com a bola. Jogava mais curto, mais compactado, mais rápido. O Rodrigo Pizamiglio, nosso comentarista, usou o termo circular a bola mais rápido. Isso tem a ver com jogar mais próximo, tocar mais curtinho, triangular um pouco mais, que dá o tempo também para os laterais passarem. Então, com laterais, com uma linha de quatro na frente, com dois por dentro, o Juventude começou a criar boas situações. E não foi à toa que o Juventude empatou e virou o jogo. É claro que um pouquinho de sorte também tem. O gol que o Rogério faz um minuto depois de ter tomado o gol. Que, aliás, veio de escanteio, por ironia. O Pintado falou na coletiva pré-jogo que o Juventude ainda não tinha tomado o gol de bola parada, pois tomou agora. Só porque ele falou, tomou. Acho que foi o primeiro gol de escanteio que o Juventude toma no campeonato. Mas vem o gol um minuto depois e depois a virada por mérito. Então, essas coisas, o gol achado um minuto depois, é verdade, é circunstancial. Mas essas circunstâncias ajudam quem trabalha bem. Assim como o contrário também acontece para quem trabalha mal. Aquela bola que bate na trave aos 49. Quando tu faz as coisas erradas, a tendência é que a sorte não te acompanhe. E a sorte é muito certo isso. Ela acompanha os competentes. O Juventude teve um pouquinho de sorte também. Mas teve muito de competência. Dessas mudanças que o Pintado fez no intervalo. E que mudaram o jeito do Juventude jogar. O jogo no segundo tempo foi bem melhor. Os dois times melhoraram no segundo tempo. O Juventude melhorou muito em relação a si próprio. E mereceu, mereceu virar o jogo. Foi maduro no final, né? Dessa vez não sofreu muita pressão. Até segurou um pouquinho mais a bola no ataque. Foi mais esperto. Sofreu menos do que em outras vezes. E administrou bem essa vitória. O próximo jogo é contra o Cuiabá. É fora de casa. A direção do Juventude já disse que o empate é bom. E é mesmo. Mas por que não sonhar com algo mais, né? Eu acho que o trabalho do Pintado é bom. Eu sei que o torcedor do Juventude muitas vezes questiona. Mas eu gosto do trabalho do Pintado. Eu mesmo questionei. Questiono muitas coisas. Às vezes as escolhas do Pintado não são as melhores. Para mim, na minha avaliação. Mas o que vamos dizer de um trabalho que tem 52 pontos? 52. É uma pontuação muito alta. E ainda são 32 jogos, né? Faltam seis. Então, é uma campanha excelente para uma realidade de investimento menor do que os concorrentes. Com dificuldades. Com deslocamento de Caxias do Sul, que é um dos piores, mais longos que tem para se fazer nesse campeonato. Acho que o trabalho do Pintado é muito bom. Está perto do acesso. Ainda tem um caminho pela frente. Não é fácil, né? Tem que pontuar ainda. Tem que dar um jeito de ganhar do Cruzeiro aqui. Tem que dar um jeito de ganhar do Figueirense. Não pode perder para o Chavante, até por honra lá. Vai ser um jogo difícil. Não pode perder para o Cuiabá, né? Se empatar, está bom. Se ganhar, melhor ainda. Mas o importante para o torcedor do Juventude é que a vitória contra a Ponte dá a certeza de que o Juventude vai chegar até o último brigando. Talvez suba antes. Mas, na pior das hipóteses, o Juventude vai chegar lá no final disputando, peleando por essa vaga. Está garantida a emoção do campeonato aí nos próximos 30 dias, durante o mês de janeiro. Por fim, quero agradecer a você que esteve conosco ao longo de todo o ano de 2020. Este é o nosso último vídeo do ano. Voltaremos ano que vem. Ainda acompanhando o campeonato de 2020 na expectativa do acesso do Juventude. Dia 11, o Caxias já se apresenta. Começa a sua pré-temporada também para o Galchão. Vamos seguir a lida. Foi uma temporada de 81 jogos transmitidos pela Esporte Serra. Isso é motivo de orgulho, de gratidão, de agradecimento a você que esteve conosco. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Com edições de Wesley Mota, William Mota. Grande abraço, bom final de ano, boas festas.